Petrópolis começa a enterrar as vítimas das fortes chuvas que esta semana caíram sobre a cidade brasileira. O número tem vindo a aumentar e são já pelo menos 120 as mortes registadas. De acordo com as autoridades locais, mais de uma centena de pessoas permanece desaparecida. No terreno, o mau tempo continua a não ser um aliado da busca por sobreviventes. Por vezes os alertas de chuva forte obrigam mesmo as operações a fazer uma pausa nos trabalhos. Vários pontos da cidade ainda estão sem luz, as estradas permanecem bloqueadas. Quase 400 pessoas ficaram sem casa. Habituados a precipitações intensas, os habitantes de Petrópolis dizem nunca ter visto nada assim. Na esperança de algum regresso à normalidade, o comércio local tenta apagar o rastro de destruição que ainda se acumula nas pequenas lojas. Está chuva aí, entrou 2,50 metros aqui na banca, e esse lamaçal aqui vem aí, lá de cima pelo rio aí, nós temos que limpar, né? A gente está acostumado a que a água aqui vem 20 centímetros, 20, 30 centímetros, essa altura é de 2,20 metros. O pessoal aqui nunca viu esse volume de água. Na memória coletiva de Petrópolis ainda estão as enxurradas de 2011 que deixaram para trás mais de nove centenas de mortos na região serrana do Rio de Janeiro. Um estudo realizado em 2017 alertava para a falta de planeamento na ocupação do território, mas pouco foi feito na cidade para corrigir a situação. As autoridades temem que a chuva não dê tréguas à região, com previsão de temporal para os próximos dias.